as ferramentas básicas Adobe Illustrator arco espiral retangular e grid tá então nós vimos a recém a ferramenta linha nós temos a ferramenta arco aqui ó Arctool que ela faz uma curva né um arco em formato de curva então onde você clicar e arrastar ó qualquer ângulo ele já vai formando um arco né nós temos ali a distância por altura ó tá largura por altura então deste objeto ok se eu soltar está pronto aí depois eu posso selecionar aumentar a espessura da borda tudo isso que nós já vimos né ó ok então se você quer um pincel ou as bordas padrão aqui olha só como é que fica pois bem se você pegar essa ferramenta que você clicar e soltar sem arrastar e já te mostra se você quer larga se você quer a né o ponto em relação ao xy se você quer ela aberta ou fechada ok e aqui se você você quer por exemplo pintar o arco como você pintar o arco dependendo da cor que estiver aqui já vai pintar quer ver ó então se eu der um ok veja que ele pintou mas como não tem nenhuma cor não ficou nada mas se você pintar se ficaria assim ó então agora se eu for fazer de novo vou clicar e vou arrastar qualquer ângulo que eu quiser veja que ele já vem pintado ok então essa ferramenta arco né ah eu quero fazer um sorriso quero fazer um sorriso ó faz aqui vamos tirar aqui a cor vamos colocar aqui por exemplo um pretinho e podemos escolher digamos esse formato aqui ó nós temos aí um sorriso né ó vendo ajustamos o ângulo aí está então nós temos um sorriso apenas com uma linha também poderia ser feito com a ferramenta caneta a caneta né aqui dentro nós temos o espiral então o espiral se você clicar e soltar ele também mostra ó o raio né quantos segmentos você quer então digamos eu quero 15 segmentos e na direção que você deseja se eu der um ok aí está ó segmentos são os pontos você pode aumentar o tamanho aqui vendo selecionar aqui depois ainda com a ferramenta seleção direta pode escolher um desses pontos aqui e modificar né para isso que serve os pontos os nós ou ainda vir aqui selecionar escolhemos aqui um tipo uma cor de borda aumentamos a espessura desta borda ainda posso brincar aqui como nós já vimos com estas formas né ou ainda essas formas aqui ó aqui tem então o que nós vimos na aula anterior né tive nos alunos anteriores ali os os pincéis os modelos de pincéis aqui do do ilustrator pois bem nós também temos o retangular grid né ó então se você quer fazer digamos uma grade retangular ok mas por que que eu vou usar isso aqui mas é bem simples tá vou fazer aqui ó se eu fosse selecionar isso aqui vou pegar aqui a ferramenta seleção direta por exemplo ó clico aqui vou puxar aqui ó 63.48 vou seguir também 60 ó então é um tilt que tem aqui no meu no meu windows tá mais ou menos aqui assim ó eu perdi porque eu tive que clicar de novo ó agora aqui embaixo digamos que eu se eu quisesse fazer um um prédiozinho tá um prédiozinho olha que eu tô falando um edifício então digamos isso aqui tá vou pegar essa forma de cima aqui vou colocar uma cor sólida nela digamos que vai ser essa cor aqui ok e aqui embaixo agora eu posso pinta e colocar uma grandezinha de onde fosse janelinhos nos prédios tá no meu prédio digamos uma aqui eu vou dar um ctrl c ctrl v para ele colar na mesma posição aliás para duplicar né agora posso selecionar as duas juntas dá um ctrl c ctrl v e só trazer para baixo ó assim eu posso ir fazendo fazer mais uma vez aqui esta ou esta com shift junto ctrl c ctrl v aí está ó vejam que ele já acha aqui automaticamente ó só posicionar o mouse ele já acha bem certinho ali a distância tá então para isso que serve claro que depois pode pegar esses objetos pintar da cor que você quer que você quiser vamos pintar aqui nossa casa de 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 dessa cor aqui por exemplo e daí as aberturas aqui nós pegamos todas elas com shift shift e pintamos com fundo branco né ou fundo amarelinha tá com luz acesa ó luzes acesas então para isso que serve né essa ferramenta retangular e aí nós temos aqui a última que é o grid polar grid então ó eu cliquei e soltei deixa eu selecionar aqui apagar de novo vou clicar vou arrastar ó então é tipo um radar se você quiser a gente pode pegar agora com a ferramenta seleção direta só da direita aqui ó ó digamos pegar vamos pegar digamos esse objeto aqui e eu vou apagar ó tá vendo ó isso aqui a gente pode fazer né ó e agora digamos apagar essa aqui eu não quero por exemplo essa aqui eu não quero essa aqui eu não quero vou até vou deixar essa do meio aqui ó para ficar um tipo um alvo né ferramenta seleção espessura da linha vendo espessura da linha aí está tipo um alvo agora aqui então pode brincar dessa maneira então essas são as ferramentas aqui do ilustrator ok então isso aí pratique veja você no nosso próximo tutorial e aí